Pronto, ó, fiz aqui, ó, toda a voltinha, venho aqui fechar o meu ponto, ó, no meu primeiro ponto de correntinha. Prendo aqui com um ponto baixíssimo e vou iniciar, né, fazendo aqui os meus pontos baixos. Pessoal, peço que se você estiver gostando aqui do meu trabalho, deixe aí o seu joinha. Aqui no YouTube, né, já tem vários vídeos explicando aqui esse modelinho, mas cada um tem aí a sua forma de explicar, tá bom? E eu peço que se você gostar, não esqueça de deixar o seu joinha. E se estiver chegando agora também no meu canal, se gostar aqui do meu trabalho, se inscreva e ative o sininho, né, pra ser notificado toda vez que eu vim postando, tá bom? Eu não vou falar nome de nenhuma artesã, pois eu não sei quem foi a criadora desse trabalho, só que tem vários, né, aí no YouTube, por isso o motivo de eu não mencionar o nome de nenhuma, tá bom? Então, ó, eu vou continuar fazendo aqui, ó, os meus pontos baixos, tá bom? E quando tiver faltando dois pontinhos, é pra chegar aqui, ó, nas nossas diminuições, aí eu retorno pra fazer com vocês. Vão fazendo aí os pontinhos, ó, colocando um ponto baixo pra cada pontinho de base, tá bom? Pronto, pessoal, já fiz aqui, ó, os meus pontos baixos, aqui, ó, já está faltando aqui, ó, dois pontinhos pra chegar aqui, ó, na nossa primeira diminuição. E eu vou voltar a fazer as diminuições, da mesma forma, vou voltar a fazer aqui os meus pontos altos. Então, eu venho aqui, ó, pontinho da frente, vou tirar dois, vou ficar com duas alcinhas na agulha, laço o fio novamente, ó, venho aqui, faço aqui a minha primeira diminuição. Venho aqui, ó, no pontinho da frente, laço, tiro duas, fico com duas alcinhas, eu novamente tiro tudo. Nessa segunda voltinha, a gente vai ficar aqui com um total de seis diminuições. Na primeira volta, a gente ficou com oito diminuições, nessa daqui, a gente vai ficar com um total de seis, tá bom? Pessoal, só em relação a não mencionar o nome da artesã, né, é porque assim, ó, às vezes a gente acaba mencionando errado, eu sou péssima pra tá gravando o nome. Inclusive, no último vídeo que eu fiz de um, no penúltimo, né, que eu fiz de um suplá, eu acabei mencionando o nome errado da artesã. O nome dela, eu falei errado o sobrenome, né, o nome dela era Rose Ragazón e eu falei Rose Magazón, então, peço até desculpa pra ela, tá bom? Então, pra não cometer mais esse tipo de garfo, né, então, não vou mencionar o nome da artesã, pois também não lembro no momento. Então, ó, continuando aqui, ó, com as diminuições, já tenho uma, duas, três, quatro, vou fazer aqui a minha quinta diminuição. Então, nesta volta, vamos fazer aqui seis diminuições. Vou fazer aqui a minha última. Só puxar aqui o fio. Então, fazendo aqui a minha última diminuição aqui da segunda carreira, vou voltar a trabalhar aqui, ó, os pontos baixos. Vou voltar quando finalizar a carreira pra iniciarmos aqui a próxima volta. Pronto, pessoal, finalizando aqui, ó, a nossa segunda volta, né, das diminuições. Vão aqui, ó, no meu primeiro ponto, vou fechar da mesma forma, com ponto baixíssimo. Já subo aqui, ó, a nossa terceira volta, fazendo as diminuições. E vou fazer da mesma forma, fazendo aqui os meus pontos baixos. Quando tiver faltando dois pontinhos pra iniciar a diminuição da volta anterior, eu retorno. Chegando aqui, ó, na nossa diminuição, ó, já tá faltando aqui, ó, um, dois, e eu vou voltar a fazer as diminuições. Fazer aqui a primeira diminuição aqui, ó, fazer aqui a nossa segunda diminuição. E nesta volta, eu vou fazer aqui um total de cinco diminuições, tá bom? Só lembrando que na primeira volta, a gente fez oito diminuições. Na segunda carreira, ficamos aqui com seis diminuições. E nessa terceira carreira aqui das diminuições, vamos ficar aqui com um total de cinco diminuições. Então, vou fazer aqui as minhas diminuições, vou voltar a fazer os meus pontos baixos. Aí, eu finalizo a carreira, e eu retorno pra fazer aqui a nossa última volta de diminuição aqui do nosso sapatinho. Ó, da mesma forma, já cheguei aqui, ó, finalizei toda a volta, já fechei aqui com um ponto baixíssimo. Vou iniciar aqui a nossa quarta volta, fazendo as diminuições. Então, vou continuar fazendo os meus pontos baixos. Quando tiver faltando dois pontinhos pra iniciar as diminuições da volta anterior, começo a fazer também aqui as diminuições. Lembrando que esta volta é a última aqui das diminuições. Depois, vamos trabalhar apenas pontos baixos pra iniciar aí o caninho do sapatinho, tá bom? Ó, já estou chegando aqui, ó. Continuar fazendo aqui os pontos baixos. Então, já tá faltando aqui, ó, dois pontinhos pra chegar aqui, ó, na diminuição da volta anterior. E eu volto a fazer aqui as diminuições, fazendo aqui, ó, meu primeiro ponto. Tirar tudo aqui de uma vez. Nessa volta, também vamos ficar aqui com um total de cinco diminuições, tá bom? Com a mesma quantidade da volta anterior. Lembrando que essa é a última voltinha aqui das diminuições. Então, vou continuar fazendo aqui, ó, vou fazer aqui um total de cinco diminuições. Aí, eu volto a trabalhar meus pontos baixos. E eu retorno pra finalizar a volta e iniciarmos a próxima carreira. Então, já estou aqui, ó, na... Uma, duas, três, quatro, vou fazer aqui a última. Vou voltar aqui, ó, trabalhar os pontos baixos. Vou percorrer assim por toda essa volta e eu retorno. Pronto, ó, cheguei aqui no final, vou fechar a carreira aqui, ó, no primeiro ponto de correntinha. Prendo com um ponto baixíssimo e vou subir aqui, ó, meu primeiro ponto baixo, pra dar altura aqui, é, o meu primeiro ponto, né? E vou fazer, ó, pra cada pontinho de base, eu vou fazer um ponto baixo. Então, vou percorrer por toda a volta, fazer, é, aqui em pontos baixos. Quando chegar lá nas diminuições também, vou fazer os pontos baixos. Vou fazer essa carreira e mais duas voltas, todas em ponto baixo, tá bom? Então, vão fazendo aí as voltas de vocês. Quando finalizar aqui, ó, três carreiras todas em ponto baixo, aí eu vou retornar pra gente dar continuidade. Ó, chegando aqui, ó, nas diminuições, você continua fazendo aí os pontos baixos normal. Vai percorrer, vai finalizar essa volta e vai fazer mais duas carreiras. Então, vou fazer aqui, ó, as minhas voltas em ponto baixo. Vou finalizar aqui as três carreiras e eu retorno pra gente dar continuidade aqui à nossa peça. Pronto, pessoal, ó, finalizei aqui a minha terceira volta. Colocando os pontos baixos, vou finalizar aqui, ó, da mesma forma. Aqui, eu já vou alongar o meu fio, vou arrematar. Pois eu quero aqui essa altura, o caninho do nosso sapato. Mas, se você quiser fazer mais alto, é só você dar continuidade, ó, fazendo aqui as voltas, tá bom? Em ponto baixo, ó, depois aqui das diminuições, eu fiz aqui, ó, três carreirinhas em ponto baixo. Só vou contar aqui pra vocês, ó. A gente fez aqui, ó, três voltas sem fazer diminuições. Fizemos três carreirinhas sem fazer diminuições. Aí, fizemos mais quatro voltas, né, aqui em ponto baixo e aqui, ó, fazendo as diminuições em pontos altos, ó. Uma, duas, três, quatro. E depois das carreiras aqui, ó, das diminuições, fizemos aqui, ó, três voltinhas sem pontos baixos. Então, se você quiser dar altura, você não vai arrematar aí o seu fio. Se você quiser fazer mais alto aqui, ó, o caninho. Eu vou alongar o meu fio, já vou arrematar. Pois eu quero somente desse tamanho. Aqui, ó, vou fazer aqui o meu arremate, puxo aqui, ó, o fiozinho pra frente, ó, pro lado aqui, ó, de dentro do sapatinho. E vou dar aqui um nozinho, ó. Vou trazer ele aqui, ó, vou conduzindo ele aqui, ó, pra passar aqui por baixo aqui desses pontinhos, pra ficar aqui bem discreto. Ó, você procura dar um nozinho aí, ó, pra não ficar grosseiro, pra não machucar o pezinho do bebê, tá bom? Ó, dá um nozinho aqui, pode continuar passando aí os fios, ó, quase nem sente aqui o nozinho, ó. E agora, é só passar por mais alguns pontos, até esconder aqui toda a pontinha da linha, tá bom? Ó, procura esconder aqui o fio, ó, vou descer aqui reto, na mesma linhazinha aqui, ó, pra não ficar, ficar bem discreto aqui, ó. Ó, desci retinho aqui, ó. Agora, é só cortar aqui o fiozinho. O nosso sapatinho, ó, já tá ficando aqui, ó, bem bonito, ó. E agora, vou trabalhar aqui um detalhe nele aqui, ó, com o fio marrom novamente, tá bom? Pronto, e agora, é, eu vou trabalhar aqui, ó, pra fazer o detalhe com o fio marrom, tá bom? Eu já marquei aqui, ó, desse lado, e vocês podem tá marcando aí com um fiozinho ou com um marcador. E a gente vai deixar aqui, ó, um total de oito pontinhos sem trabalhar. Então, já coloquei aqui, ó, aí eu vou contar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Venho aqui, ó, nesse pontinho, e vou marcar, pois a gente não vai trabalhar aqui nesses pontos com o fio marrom. Então, vou contar aqui, ó, novamente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, tá bom? Vou vir aqui, ó, com o meu fiozinho marrom, vou introduzir aqui, ó, o meu fio. Não é necessário você estar marcando, tá bom, pessoal? Mas, pra quem está iniciando, se você preferir, eu faço meus vídeos aqui, principalmente, para os iniciantes, tá bom? Por isso que, às vezes, eu repito aí, mas é porque, pra quem está iniciando, né, pra quem já sabe, é, fica até chato, às vezes. Mas, pra quem está iniciando, é necessário, certo? Então, ó, eu introduzi aqui o meu fio, eu já tirei aqui o meu marcador. Vou deixar esse aqui, pra quando a gente vir, aí é que eu tiro aqui, tá bom? Então, aqui eu dei um nozinho, eu vou subir aqui, ó, uma correntinha, pra dar altura aqui o meu primeiro ponto. Esse fiozinho aqui, ó, já aproveito pra vir escondendo ele, tá bom? Então, venho aqui, ó, no ponto da frente, faço aqui um ponto baixo. No pontinho da frente, faço mais um ponto baixo. E vou percorrer assim por toda a volta, até chegar aqui nesse pontinho, colocando aqui pontos baixos. Colocando um pontinho pra cada ponto de base. Pronto, pessoal, aqui, ó, já estou chegando ao final da voltinha aqui, ó, câmera balançando aí o celular. Vou trabalhar o meu último ponto aqui, ó, no ponto que eu marquei, ó, tá bom? Já tiro aqui o meu marcador, pra não atrapalhar. Vou fazer uma correntinha aqui, ó, dando altura o meu ponto baixo, viro o meu trabalho. E vou voltar, percorrendo aqui, ó, por toda a volta, colocando aqui os meus pontos baixos. Vou fazer esta volta e vou fazer uma terceira. Então, a gente vai trabalhar aqui, ó, três voltas com esse fiozinho marrom. Então, da mesma forma, você vai colocando aí os seus pontos baixos, quando chegar lá no último pontinho, aí você sobe uma correntinha pra dar altura o seu ponto baixo. E volta fazendo os pontos baixos, tá bom? Vamos fazendo aí de vocês, eu vou finalizar essa segunda volta. Inicio a terceira, e quando eu finalizar a terceira volta, eu retorno pra finalizar com vocês. Olha, pessoal, eu retornei, ó, pra fazer aqui, terminar aqui a segunda voltinha, porque a gente tem que trabalhar até aqui, ó, o último pontinho, tá bom? Então, pra não restar dúvida, ó, nesse ponto aqui, onde eu fiz a correntinha, você faça um ponto aí, ó. Tá bom? Aí, da mesma forma, você vai subir uma correntinha, vira o trabalho e vai retornar. Vai voltar fazendo aí, ó, os pontos baixos, tá certo? Então, aqui, só pra não restar dúvida. Pra ficar aqui, ó, bem retinho, ó, tem que trabalhar até aqui no último ponto. Ó, finalizando aqui a terceira volta, eu venho aqui, ó, no ponto de correntinha, você faz aí o último pontinho em cima, aqui você já vai alongar o fio. Vou puxar o meu fio, ó, pra dar um nozinho aqui, ó, nessa parte aqui do lado de fora, pois ele vai ficar escondidinho, porque a gente vai virar aqui, ó, depois, tá bom? Então, eu vou procurar dar um nozinho aqui, ó, vou puxar aqui, ó, esse fiozinho, passar aqui, ó, por dentro desta alcinha. Aí, eu vou dar aqui um nozinho, ó, pra ficar bem discreto aqui, esse acabamento. Ó, como eu tô trabalhando o fio duplo, fica aqui, ó, dois fiozinhos. Fica bem discreto aqui, ó, vou passar aqui, ó, por baixo dos pontos, vou cortar o fio, e eu já retorno com o fiozinho amarelo, tá bom? Então, vai escondendo aí, ó, procurando com jeitinho, esconder aí esse fio, pra ficar aqui um acabamento bem feito e bem seguro, tá bom? Depois, a gente vai virar pra ficar aqui bem bonita aqui a nossa peça. Pronto, pessoal, então, agora, ó, é só virar aqui, ó, você vai dobrar aqui, ó, desta forma. Vou vir, ó, com o meu fio amarelo, vou introduzir aqui onde eu fiz, ó, o meu primeiro, aqui, ó, o meu último pontinho marrom aqui, ó. Eu venho aqui dentro, ó, do mesmo espacinho, e vou introduzir aqui o meu fio amarelo. Desta forma. Ó, vou colocar aqui o primeiro ponto aqui, ó, no último pontinho amarelo, no mesmo espaço. Vou dar aqui um nozinho. Esse fiozinho, ó, já vou aproveitar pra ir escondendo à medida que eu vou fazendo aqui os meus pontos baixos. Então, aqui, ó, vou laçar o meu fio e vou fazer aqui uma correntinha, dando altura aqui, ó, o meu primeiro ponto baixo. E vou trabalhar aqui, ó, pra cada pontinho desse, eu vou fazer um ponto baixo. Aproveito pra já escondendo aqui o fio. Desta forma. Então, eu vou fazer aqui, ó, um total de nove pontos, nove não, dez pontos baixos. Porque eu deixei oito pontos aqui sem trabalhar, só que eu vou fazer um pontinho aqui, ó, no início, e um pontinho aqui, ó, no mesmo espaço onde eu iniciei, é os pontos marrom, tá bom? Não, deixa eu desmanchar esse aqui, ó, ficou bem folgado aqui. Vou virando aqui, ó, a peça. Então, aqui, ó, é o meu nono ponto. E faço aqui, ó, o último ponto, que é o décimo ponto aqui com o fio amarelo. Então, confeccionei aqui, ó, dez pontos amarelos. E agora, eu vou trabalhar pontos baixíssimo. Vou vir aqui, ó, só ajeitar aqui pra vocês verem. Vejam aqui, pessoal, que temos aqui, ó, essas alcinhas aqui, ó. Uma, duas, em cada pontinho, a gente tem aqui essa alcinha, ó, somente uma, tá bom? A gente vai trabalhar os pontos baixíssimo pegando nela. Ela é bem apertadinha, mas você, ó, com jeitinho, você consegue pegar. E aqui, eu vou trabalhar o meu primeiro ponto baixíssimo. Não aperta, tá bom? Não pode ficar repuxando. Ó, venho aqui, ó, onde tem aqui essa alcinha, ó, introduzo a minha agulha e faço aqui o ponto baixíssimo. Ó, pontinho aqui da frente. Tem apenas uma alcinha, aí você vai, introduz a agulha e faz aí o ponto baixíssimo, que fica bem bonito aqui esse detalhe. Ó. Cada pontinho aqui, eu vou colocando meus pontos baixíssimo, ó. Introduz com jeitinho aí a sua agulha. Dessa forma, vai realçando ainda mais aí, ó, a sua peça. Fica bem bonito aqui, ó, esse trabalhado aqui, ó. Tá bom? Então, vai colocando aí os seus pontos baixíssimo. Quando tiver finalizando a volta, eu retorno, tá bom? Não esqueça que não pode puxar, tem que ficar aí bem leve. Pra não ficar repuxando aí o seu trabalho. Pronto, ó, colocando aqui os meus pontos baixíssimo, já vou fazer aqui o último, ó, pego aqui, ó, ele tá bem aqui, ó, perto aqui do onde eu iniciei. Faço aqui o meu último ponto baixíssimo, vou vir aqui onde eu iniciei fazendo aquele, aquela primeira correntinha, vou introduzir aqui o meu fio, prendo aqui com um ponto baixíssimo. Já alongo aqui o meu fio, fazer aqui o arremate. Ó, da mesma forma, eu vou vir aqui, ó, no pontinho da frente, introduzo, puxo o fio, vou esconder aqui, ó, no ladinho de dentro, aqui eu vou dar um nozinho. Puxo, vou procurar o descer aqui, ó, nessa mesma linha aqui, ó, pra ficar bem bonito aqui, bem discreto o nosso acabamento, tá bom? Procura descer aí, ó, escondendo aí o seu fio, colocando aí por baixo. Aqui tá bom já, vou cortar. Ficando assim, ó, o nosso sapatinho, bem bonito, e agora eu vou fazer aqui o cadacinho, tá bom? Pra ajustar aqui, é, o nosso sapatinho. Então, vou pegar aqui o meu fio branco, e vou fazer aqui, ó, um cordão de correntinha. Então, você deixa aqui um pedacinho, tá bom? Vai dar aí um giro completo na sua agulha. Ó, e eu vou fazer aqui um total de 125 correntinhas, tá bom? Então, duas, três, quatro, 124 e 125. Fiz aqui um total de 125 correntinhas, vou alongar o meu fio, vou arrematar. Depois, a gente vai fazer aqui, ó, um acabamento, dá um nozinho, tá bom? Só que vamos primeiro colocar aqui, ó, no nosso sapatinho, pois ele tem a função aqui, ó, de ajustar, tá bom? Cadastro vai dar pra você tá regulando aí, é, o sapatinho. Então, vamos contar aqui, ó, nessa volta aqui das diminuições, nós vamos contar uma, e vamos vir aqui, ó, na segunda, voltando aqui. Vamos pegar aqui, ó, nós temos aqui a primeira diminuição, ó. Então, vamos pegar aqui, ó, vou introduzir aqui o meu, a agulha aqui, ó, no primeiro ponto. E eu vou puxar aqui, ó, o meu cadarço pra passar aqui, ó. Então, vai vir pra cá, aí eu vou vir aqui, ó, na mesma linhazinha aqui, ó, no meu último, na minha última diminuição aqui, ó, no último ponto. Então, pego aqui, ó, pra passar pro lado de cá, ficando assim, e eu vou tá incruzando aqui, ó. Vou vir aqui, ó, vou vir aqui, ó, na outra volta aqui, ó, vou vir aqui, ó, no meu primeiro aqui, ó, ponto das diminuições, vou passar pro lado de fora aqui, ó. Aqui assim, ó, deixa pra puxar só depois, esse fiozinho aqui, ó, venho aqui, ó, também, ó, aqui na minha última diminuição, aqui, ó, no último ponto, passo pra cá. Tá apertado, mas passou. Passou, passou aqui, ó, e agora eu vou levar ele aqui, ó, pro outro ladinho, né, ó, virar pra cá, pra ficar de frente pra vocês, ó. Vou trazer ele pra aqui, ó, pegar aqui o penúltimo ponto, ó, na penúltima volta aqui, ó, vocês vejam aí como, como vocês querem passar aí o cadarço, tá bom? Ó, vou vir com esse outro, ó, não, esse aqui, ó, pra ficar o cruzadinho. Então, vem aqui, ó, nesse pontinho aqui, vou laçar aqui o meu fio. Ó, ó, como ficou aqui, ó, ó, pra ajustar aqui, ó, pra medir aí, né, ó, o tamanho do pezinho do bebê, então, pode afrouxar ou apertar, tá bom? E a gente finaliza aqui, né, o nosso passo a passo, vocês vão fazer outro pezinho pra fazer aqui o pazinho, tá bom? Lembrando que você vai fazer esse mesmo passo a passo, pois todos os pés é da mesma forma, não tem diferença do pé direito para o pé esquerdo, tá bom? Vocês vão fazer outro do mesmo jeito, pra fazer aí o pazinho. Eu vou fazer aqui o meu, quando eu finalizar, eu volto pra mostrar pra vocês como ficou aqui o pazinho, tá bom? Sim, pessoal, e aqui, ó, o acabamento é só você dar um nozinho aqui, ó, depois que você passar aí o cadastro no sapato, você vai dar um nozinho aqui, ó, na pontinha. Eu pensei de colocar aqui uma pérola, mas talvez machuque o pezinho do bebê, tá bom? Então, se a cliente preferir, aí você coloca uma pérola pra estar realçando ainda mais aí o cadastro, né, do sapatinho, tá bom? Então, aqui você corta, vai fazer a mesma coisa com o outro, com a outra pontinha, tá bom? Dá um nozinho e arremata. Aqui, ó, da mesma forma. Pronto, vou fazer o outro e eu retorno pra mostrar como ficou. Pronto, pessoal, já fiz aqui, ó, o outro pezinho do sapatinho, e ficou a coisa mais fofa. Coloquei aqui, ó, um pouco de fibra pra dar formato, né, aqui, ó, o sapatinho. Gostei muito aqui desse detalhe aqui, ó, fica aqui um trabalhado bem bonito. Espero que vocês tenham gostado aqui da aulinha de hoje. Se tiver gostado, não esqueça de deixar aí o seu joinha. Se tiver chegando agora também no meu canal, se tiver gostado aqui da minha forma de repassar o conteúdo, se inscreva no meu canal, ative o sininho pra ser notificado todas as vezes que eu estiver postando. Me siga também lá na minha rede social, no Instagram, arroba Dorade Souza. Fiquem todos com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.